Pessoal, não desmancha agora não, desmancha agora não, olha, fala o seguinte Eu quero todo mundo falando o que é mais importante hoje Todo mundo, vamos lá, alto só Alto escola tem que ser, alto escola mais alto, tá todo mundo roto Vamos lá, no terceiro eu quero ver bem alto, tem todo mundo com o meu salgado, tá todo mundo forte Vamos lá, alto escola tem que ser É sucesso, viva, 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 vamos lá, molequeiro, que show É alto escola litoral fazendo essa grande festa pra você Olha, agora você com certeza com facilidade, com melhor atendimento Os melhores instrutores você encontra aqui na alto escola litoral Com certeza as melhores alto escola de Paraíba agora chupam você no litoral, com certeza Então vem aproveitar e olha só, viu Olha só porque você na alto escola litoral, você tirando sua carteira para carro Você vai levar inteiramente grátis a carteira para motocicleta Então ande legal, ande com a alto escola litoral, é sucesso Então vamos lá, olha só como é quando se preparando para dançar e fazer essa festa especial na alto escola litoral Ande legal, faça sua carteira na alto escola litoral Litoral cada vez mais com você É sucesso, é o apoio cultural da Toque Show Bonecos Anunciando pra você, sempre os melhores produtos É sucesso, é o apoio cultural da Toque Show Boneco